Olá, vencedores! Eu sou a professora Caroline Vilela, aqui da Central de Concursos. Como você já sabe, saiu o edital da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós temos que nos empenhar ainda mais na sua preparação. Na última prova, nós tivemos 12 questões, sendo 7 de penal e 5 de processo penal. Com relação à disciplina de penal, o edital está mais enxuto em comparação com o edital anterior. Então, o seu foco principal deverá ser na parte geral, obviamente. Já na parte especial, você tem que se atentar aos crimes contra a pessoa, que vai do artigo 121 ao artigo 129. Já nos crimes contra o patrimônio, nós temos artigo 155, 157, 158 e 159. Não esquecendo aí do artigo 171 e também artigo 180 ao artigo 183. Já nos crimes contra a administração pública, nós temos aí artigo 312 ao 327 e 329 ao 342. Já no processo penal, nós temos alguns aspectos novos que deverão ser aí abordados, com relação à preservação de local de crime, reconhecimento de pessoas e coisas e busca e apreensão. Quer passar nesse ou em outro concurso? Passa na Central, o curso que mais aprova no Brasil! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto